É que mesmo sem ter esse contrato renovado que vai até o final do ano, pelo menos por enquanto, o Flamengo planeja sim ter o Diego Ribas no futuro, só que de acordo com o portal Torcedores, isso aí é uma boa notícia, o planejamento do Flamengo é que o atual Camisa 10 tem um cargo na comissão técnica do Flamengo quando ele se aposentar dos gramados. A ideia da diretoria é de que o Diego tenha um perfil de liderança nos bastidores e que faça parte desse departamento do futebol até o final da gestão do Rodolfo Landim. O cargo que será ocupado pelo MEIA ainda não foi definido nem divulgado na ideia, mas especula-se que ele será um convidado para se tornar gerente de futebol. Gerente de futebol seria mais ou menos a vaga do Paulo Pelaipe, se não me fale a memória, que foi para mim o último dirigente e diretor de futebol. Eu acho que desde que ele saiu o Flamengo não repôs essa posição, Rafa. Estou errado? O nome do cargo do Fabinho é esse, do Fabinho Soldado, gerente de futebol. Eu não sabia. Tá, bom, ótimo, boa informação. Então ele seria meio que um auxiliar ali do Fabinho, né? Que beleza. Seria isso. E vai lembrar que até o momento o Diego não recebeu nenhuma oferta em relação a isso, da mesma forma que o Diego também não bateu o martelo se ele irá se aposentar no final desse contrato ou não. Inclusive a própria notícia do Jorge Nicola contava que ele ainda pensasse em queimar mais uma lenha no futebol, né? Muito se falou em uma proposta do exterior, né? Tipo Estados Unidos, essas coisas da vida aí. E aí, então, essa possibilidade nem dele aposentar está descartada ainda. Então, enquanto isso não acontecer, esse martelo não for batido, o Flamengo também não tende a fazer a oferta pelo Meia para se tornar um gestor ali, um dirigente, meu parceiro Rafael Smith. E, obviamente, eu quero sua opinião sobre isso. Você avalia positivamente, negativamente ou indiferente a essa notícia? Diego Rivas versão cartola, né? Bom, vamos lá. Primeiro eu quero dizer que eu acho o Diego Rivas um cara super preparado. Eu acho que ele tem todas as características para ser dirigente, mas eu sou totalmente contra que ele seja dirigente do Flamengo. Aliás, é só... Arthur, a sua internet agora está legal, mas se você quiser sair, eu espero você voltar. Se você quiser dar uma reiniciada. Então, o medo é o tempo dessa reiniciada, entendeu? Entendi. Não, beleza. Vamos lá, você segura a onda, então. Segura a onda aí, que eu já volto. Beleza, qualquer coisa eu leio um pouco do chat. Valeu. Galera, então vamos falar aqui quem ficou sobre o Diego, começando já com uma bela polêmica. Eu sei que muita grande parte da torcida tem uma certa birra com o Diego, não está muito satisfeita com o Diego. Mas o que eu acho que a gente tem que perceber que aconteceu no Flamengo é que alguns jogadores ganharam um poder, vamos dizer assim, desmesurado. Alguns jogadores passaram a ter uma importância e alguns privilégios que um jogador de futebol não deveria ter dentro do clube. Então, eu vou lembrar alguns fatos aqui do Diego, por exemplo. Aquela questão dele com o Vené Casagrande, do Diego entrar na sala de imprensa do Flamengo, sendo que tinha um cara ali autorizado pelo Flamengo para trabalhar. E ele começou a dizer, Flamengo, vale tudo. Então, é meio que até desmerecendo a autorização que o Flamengo deu para que o Vené Casagrande estivesse trabalhando ali. Não estou defendendo o homem das minhas verdades, não. Só estou tentando pintar o cenário para a gente ver como alguns processos de gestão de pessoas se deterioraram dentro do Flamengo. Alguns jogadores que deveriam ser só atletas passaram a ter poder demais. E aí, como ficou mais difícil com isso que quem estivesse à frente da comissão técnica tivesse controle de vestiário. Hoje, quando o Flamengo contrata um técnico, o Flamengo não pode somente pensar na eficiência dele no trabalho de futebol. Precisa pensar até mais na gestão de pessoas. Porque, talvez, se o técnico não consiga convencer aqueles jogadores e, em até certos momentos, agradar aqueles jogadores, a possibilidade que esse técnico não dure muito, que não tenha longevidade no Flamengo e que os próprios jogadores sabotem aquele técnico é grande. Então, para você conseguir consertar essas coisas, para você conseguir fazer que os atletas do Flamengo tenham, novamente, uma postura até mais humilde, você precisa se desfazer de alguns jogadores. Você precisa, vamos dizer assim, desmontar uma panela. O que a gente viu acontecer? Pô, o Arão saiu. O Diego Alves está de saída. E agora, o Diego, sendo dirigente, ele vai ter uma relação muito próxima com os jogadores. Isso, de certa maneira, ajuda. É bom que ele tenha esse contato, até esse carinho, essa amizade. Mas, por outro lado, como você vai mudar processos dentro do clube que não são saudáveis se você coloca como dirigente um jogador que faz parte desse ambiente que se deteriorou dentro do Flamengo? Então, para mim, mesmo com toda a preparação do Diego, mesmo com toda a inteligência do Diego, é um cara nitidamente com uma inteligência acima da média, eu acho que o Flamengo precisa consertar o que está errado. E eu acho que passa por que o Flamengo não tenha mais nenhum tipo de relação com jogadores que criaram um ambiente difícil aqui dentro. Então, talvez o Diego possa ser um bom dirigente em outro clube. Mas, para mim, o Flamengo precisa de dirigentes hoje que tenham um certo afastamento dos jogadores, que a gente não tenha um processo tão paternal, tão carinhoso, eivado de tanta gratidão entre a diretoria e os jogadores. Uma gestão mais profissional. E acho que, para isso, seria mais interessante que o Diego saísse. Acho que é um cara preparado, acho que é um cara inteligente. Mas acho que alguns problemas no Flamengo passam por ele. E, para a gente resolver esses problemas, ele precisa sair. O que você acha, Arthur? Gostou do Diego Cartola? Acha que o Diego Cartola é melhor do que o Diego jogador hoje? Ah, isso, a internet está boa. Acho que sim. Eu acho que o Diego Cartola seria melhor do que o Diego jogador. Por isso, que a minha resposta sobre ser positivo ou não a isso ainda fica incerta. Porque eu concordo com o que você argumentou sobre ser, sim, esse profissional mais fora do Flamengo. Mas também discordo também. Eu meio que fico em cima do muro. Porque eu acho que, independentemente do futebol dele, que atrapalha o Flamengo... E por que eu falo que atrapalha? Porque como ele é um jogador que chegou na época que chegou, com o status que chegou, com o respeito que chegou e conquistou de lá para cá, e esse ciclo foi demorado para ser encerrado, isso, de fato, dá essa interpretação da gente achar que ele é um peso. E, de fato, está sendo um peso. Só que eu acho que, olhando o extra-campo, eu acho ele muito bom para esse time do Flamengo. Então, eu tenho essa minha dúvida, sabe? Eu não sei se eu seria contra o Diego ter essa função com o Fabinho, por exemplo, nesse Flamengo. Não sei se eu seria contra. Porque, para mim, o problema que ele passa para esse elenco é dentro de campo. É estando disponível. Entendeu? Fora dele eu já não vejo esse problema. Mas aí é difícil comentar porque a gente não vê esse por fora, né? A gente não vê isso. A gente só vê a imagem ali do vestiário, do treinamento e do jogo. A gente só vê isso. Agora, e no dia a dia? Porque o dirigente não tem essa função de 24 horas igual a um jogador de futebol, que está em todas as viagens, que está em todas as concentrações, o tempo todo. Não acho que os jogadores odeiam ele. Acho que é bem diferente disso. Acho que os caras são muito amigos ali, são bem unidos ali. Então, acho que isso não interferia. Agora, é aquilo que eu estou falando. É uma opinião ainda não formada. Porque eu não sei como é que seria o Diego nessa função e eu não sei como é que é a relação do Diego tirando o jogo. Então, isso fica meio que difícil. Agora, um dos jogadores que até hoje eu não entendo a função é o Juan. O Juan, eu nunca entendi a função. Então, se o Juan, que eu nunca entendi a função, está lá, por que o Diego, para mim, me incomodaria? Eu acho que em nada. Então, seria até uma boa oportunidade, por exemplo, se ao invés dele trabalhar com o Fabinho, se ele vira o substituto do Juan, por exemplo. Não sei se eu acharia isso negativo, entendeu? Entendeu? E aí, eu não sei se eu acharia, mas eu não sei se eu acharia.